Bom, se você tá nesse vídeo aqui é porque provavelmente você tá com esse problema. Você não consegue entrar no servidor da Rede Dark, né? Tipo, você vem aqui, clica pra entrar, vai em baixar e fica carregando pra sempre, né? Você fica, caraca, eu queria tanto jogar um servidor de Naruto e eu não consigo jogar. Pra quem não sabe, a Rede Dark, ela é o maior servidor de Naruto para Minecraft Pocket Edition e considerado um dos melhores. Porém, muitas pessoas não sabem entrar e ficam com esse erro de ficar carregando pra sempre. E eu vim aqui ensinar a vocês a como entrar no servidor da Rede Dark. É bem fácil, bem rápido e eu vou estar em baixo pra vocês. Galera, a explicação de vocês não tá conseguindo entrar no servidor da Rede Dark, ela é muito simples. É porque vocês não tem a textura. Só isso mesmo, galera. Vocês não conseguem entrar na Rede Dark porque vocês não tem a textura. Vocês tem que tá baixando a textura da Rede Dark pra conseguir tá entrando no servidor. Aí vocês vão falar, tá, Crazy, mas aonde eu baixo a textura? Cara, problema resolvido. Eu vou tá deixando o download da textura aqui na descrição, beleza? Aí vocês vão tá baixando a textura que nem eu vou fazer aqui no vídeo, bem fácil e bem rápido. E vocês vão ver que já vão conseguir entrar no servidor da Rede Dark, galera. Não é papo furado, ó. Tô sem a textura, ó. Vou tentar entrar aqui e vocês vão ver. Vai ficar carregando, tipo, pra sempre. Não vai sair dos 2 megas e eu não vou conseguir entrar no servidor, galera. Porque, sim, realmente tem isso daí. Pra você tá conseguindo entrar no servidor da Rede Dark, você tem que ter a textura deles, galera. Aí, galera. Eu tô esperando aqui e não carrega mais do que isso, galera. E qualquer outro servidor já teria carregado. E não carrega. Você fica muito tempo aqui esperando e não carrega nunca. Não vai sair dos 2%. Eu vou tá ensinando vocês mesmos a tá fazendo isso. Beleza, galera? Como vocês podem tá vendo, ó. Aqui eu já baixei aqui, ó. Textura V5 Naruto Pocket Missy Pack. Essa é a textura do servidor da Rede Dark. Galera, é igualzinho colocar addon, beleza? Como eu não tenho celular, eu não vou tá conseguindo ensinar pra vocês aqui o passo a passo. Porém, eu já fiz um vídeo de como baixar addon. E eu vou tá deixando cardzinho aí, beleza? É igualzinho, beleza? É, tipo, idêntico a baixar addon. A única diferença é que você vai jogar lá na parte de textura. Na real, até tem isso na addon também. Então, tipo, é literalmente igualzinho. É só você seguir o passo a passo que você vai tá vendo. Mas eu vou fazer aqui do computador pra vocês verem também que não é mentira, ó. Tô abrindo aqui, porcentagem, app data. Aí vem app data, local state. Porque você tem que achar o seu Minecraft na pasta. Seja no computador, seja no celular. Você tem que achar a sua pasta de Minecraft, beleza? Pronto, achei a pasta Minecraft. Local state. Isso daí também tem no celular, tá? Presta atenção. Local state. Games com ponto Mojang. Aí vai ter aqui, ó. Textura. Resource Packs. Vou jogar aqui, ó. Resource Packs de Naruto, beleza? Tem algumas addons aqui. Como eu falei, igualzinho baixa addon, galera. Tô extraindo. Aí vocês vão ver. Eu vou tá conseguindo entrar no servidor da Red Dark. Galera, eu não vou dar nem corte pra vocês não falar que eu tô mentindo ou alguma coisa do tipo. Então eu não vou dar corte. Só pra vocês verem mesmo que vai entrar, beleza, mano? Isso daí, tipo, a tela só encheu mesmo, tá ligado? Não é corte. Como você pode tá vendo, minha voz não travou nem nada. E tá carregando aqui. Então, mano, não vai ter corte. É só pra vocês verem que não tem erro. Beleza? Entrei aqui na minha conta. Bem de boa. Bem simples. E agora eu vou tá entrando aqui no servidor da Red Dark. Vocês viram? Antes eu não tava conseguindo entrar. Só pra dar uma conferida. Tá até aqui já, ó. Aqui, ó. Recursos. Aí você vem aqui meus pacotes e vai tá aqui o servidor da Red Dark, galera. Aqui, ó. Naruto Pocket V5. É o mesmo nome, galera. Pô. Não tem como falar que eu tô mentindo, beleza? Agora eu vou tá vindo aqui em jogar. Servidores. Aí, ó. Vamos lá. Você vai ver que eu vou tá conseguindo entrar, galera. Tipo, vai entrar bem rapidinho. Já tá aparecendo o nome, mano. Vocês tem noção aí, ó. Nem carregou. Nem baixou. Nem nada, galera. Tipo, eu só entrei, mano. Vocês vão ver que eu vou tá entrando aí no servidor. E, mano. Pronto. Eu entrei no servidor. Tô aqui, cara. Viu? Tô aqui no servidor. Tô com a minha conta mesmo, mano. Até se eu dar um i aí. Beleza? Tô aqui com o meu servidor. Tô bem da hora mesmo como novato, beleza? Porque eu tô com uma conta nova. Que eu tô fazendo uma saga no servidor da Red Dark, galera. Então, se você não tá acompanhando, acompanha aí, mano. Beleza? Eu vou tá criando uma playlist. E, rapaziada, mano. Bem lindo. Bem pleno mesmo, mano. Eu tô aqui no servidor da Red Dark, cara. E, cara. Muito insano, velho. E eu vou tá dando uma apresentada aqui pra vocês no servidor da Red Dark. Pra quem não conhece, tá? É um servidor muito bom, mano. Eu não lembro se tem o Barra Luzon, galera. Vamos ver se tem. Ah, tem o Barra Luzon. Pronto. Aí. Ficou bem melhor. Vou tá dando aqui uma apresentação, galera. Esse aqui é o servidor da Red Dark, beleza? Primeiramente, você vem aqui. E você fala com ele pra você se tornar um Shinobi. E você também vai até pegar o Seobi Akugan, galera. Agora, se eu vir aqui e dar um Barra Pla, como você pode tá vendo, eu vou ter aqui, ó. Pronto. O meu Byakugan, galera. Tenho o meu Byakugan, beleza? E se eu quiser tirar o meu Byakugan, é Barra Pla Clear, galera. Prontinho, mano. Tô aqui com o meu modo normal. E aqui também você dá o meu TP, pra você também ver o seu TP. Aí, ó. Como você pode tá vendo, eu só tenho 20 de TP, galera. Bem pouco mesmo. Não dá pra fazer nada. Pra você farmar, galera, é Barra Warp, beleza? Aqui na Warp você vai conhecer todas as Warp. Konoha, Komugakuri, Kiragakuri, Farms, Farms, Mina, Terrens. Pra você comprar seu terreno. Lotimaro, Rinkodou, Vale do Fim, Putinha. Mano, tem muita coisa, galera. Nossa, tem muita coisa mesmo. E se você acabou de entrar, galera, eu recomendo vocês virem e dar um Barra Kit, mano. Aí você consegue tá pegando o seu kit. Deixa eu pegar a Barra é meu Kit Player, beleza? Aqui, ó. Tô já com roupinha de Konoha. Tô tudo aqui de Konoha. Ah, por que eu não consigo, galera? Será que é assim? Aê, tô... Aê, galera. Tô meio bonitinho aqui com o meu Rasenha dando 5 de dano, beleza? Vamos ver se eu consigo dar outro kit. Eu acho que, provavelmente, é. Não consigo, porque eu tô sem a minha tag youtuber, porque eu troquei de conta, mano. E, galera, bem básico mesmo, velho. Tipo, bem simples mesmo. Bem da hora. E você vai tá conseguindo jogar aqui no servidor da Red Dark, galera. Eu até bati uma luta, mano. Lá na farm 1. Provavelmente eu vou morrer. Eu não sei se eu morro com o meu Biakugan, galera. Barra, plá, mano. Amor. Aê, Biakugan. Mano, eu não sei se eu ganho, galera. Eu acho que eu vou tomar um piau. Aqui, o Konohamaru. É, ai, eu acho que eu vou perder, galera. Ai, perdi o correr pro Konohamaru, mano. Nossa, eu vou morrer pro Konohamaru. Comba ele. Comba ele. Nossa, ele não tá me acertando. Galera, eu nem dou dano direito no Konohamaru, velho. Como você pode tá vendo, eu tô tirando... Nossa, eu tô tirando pouca vida dele. Mano, é como vocês tá vendo, galera. Eu sou bem faquei ainda. Dei TP e não upei minha força, mano. Eu tinha que upar minha força. Mas ele também não me dá muito dano. Então, não faz muita diferença, galera. Até achei que ele não tava me dando dano. Mas eu acho que ele dá mais dano em mim do que eu dou dano nele, né, mano? Caraca, ele tá fazendo butterfly click. Eu acho que eu não vou conseguir matar o Konohamaru. Tá, galera. Eu não quero morrer pro Konohamaru, mano. Então, deixa eu dar um barra... Um barra no warp aqui. Vamos tá fugindo. Foge, foge, foge. Beleza. Fugi do Konohamaru, galera. Porque como eu não upei nada no meu TP, eu não vou tá conseguindo matar o Konohamaru. Mas, galera. Basicamente é isso. Se você quer um tutorial, galera. Tipo, ensinando a jogar no servidor e etc. Eu já fiz, beleza? Só você tá acompanhando aí no canal. Tô fazendo uma série aí no servidor. Ensinando tudo, tudo, tudo. Passo a passo no servidor. Como virar guinim. Como tá jogando. E etc, beleza? Mas o vídeo de hoje foi basicamente esse. Bem rapidinho, bem fácil. Só pra ajudar quem não tava conseguindo entrar no servidor, beleza? Então, se você não sabia entrar no servidor. Agora você sabe vendo esse vídeo. E eu vou tá deixando o download aí na descrição, beleza, mano? Então, bem básico. Eu falei com os caras lá do servidor da Reddark. Eles permitiram eu tá fazendo esse vídeo. Eles permitiram eu tá deixando o download no meu canal. E mesmo baixando a textura, você não conseguir entrar. Eu vou tá deixando o Discord deles, beleza? Aí na descrição, você entra lá e pede ajuda para os staff. Para os moderadores. Que eles vão tá te aconselhando melhor. E vão tá te ajudando. Pode até entrar em cal. Transmitir a tela, beleza? Então, eles vão tá te ajudando bem mais do que eu. Mas o intuito do meu vídeo é realmente ajudar. Quem não tava conseguindo entrar no servidor da Reddark. Espero do fundo do meu coração que agora vocês consigam entrar. E jogar e se divertir muito. Porque esse servidor é bem legal. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se eu te ajudei, mano, deixa o seu like aí. Que ajuda eu tá fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando dois vídeos por dia. Pra você não perder nenhum. Tem vários vídeos jogando aqui na Reddark. E também jogando em outros servidores de anime. Pra você não se arrepender. Mas é isso aí. Um forte abraço. Eu espero no fundo do meu coração que eu ajudei vocês. Se eu ajudei, tamo juntão. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.